Oi pessoal, hoje o vídeo é sobre melancia, e se vocês não soam não, a gente está aqui, aqui ó, na beira do Ceibal Punch Academia, acabando de sair da musculação, e na geral a gente vem bem cedo, hoje a gente veio na meia hora mais tarde, outra galera, a gente a princípio, a ideia, dado que aqui o sol nas 5 da manhã, era ir para a academia, tipo, está lá umas 5 e meia, mas, agora só está abrindo às 7, gente, eu vou às 7 e meia e tal, bom, o que importa é que a gente chegou numa hora lá, quando a gente estava terminando a série, e fazer um abdominal, a garota chegou, foi ligar o ventilador, aí nós dois estavam fazendo abdominal, a gente metralhou ela com o olhar, e aí, ela, muito docemente, capinhamente ela, perguntou, vocês não soam não? Foi, foi, eu não dá para mostrar agora, porque eu também estou comendo melancia, água de coco, suco de uva, dependendo se estiver mais frio, suco de laranja, mas o meu pano de academia está aqui encharcado, se torcer deve pingar um pouco, bom, mas da minha época, eu achei que doce, daí não é nada, então, melancia, água de coco, suco de uva, dependendo se estiver mais frio, suco de laranja, todas essas coisas, aumentam muito o plasma, e quando a gente faz atividade física, aqui já volto, dá para escutar, eu estou com um negócio aqui, não vai aparecer não, só uma caminhonete, então, a questão que é importante é, quando a gente faz atividade física intensa, coisa que o Ayurveda em si não recomenda tanto, pelo menos em uma visão assim, mais da metade da capacidade de atividade física, suor até a testa, isso é todo um outro ponto, tem vídeo sobre isso, mas vamos aqui falar sobre restituição de plasma. A nossa cultura advoga muito o Gatorade, né, como solução, mas, um momento, você sabia? Você sabia que a água de coco é a única coisa que pode ser injetada na veia, fora sangue? E que ela é utilizada como suro, em alguns casos, então, a água de coco, ela é uma das coisas mais próximas ao oceano humano de plasma, o raça d'água, não estou falando para você chegar em casa e botar sangue na veia, coco na veia, mas o ponto é, ela pode ser usada por botejamento, o corpo, em uma velocidade que não seja muito intensa, ele consegue assimilar isso direto no sangue, de tão parecido que ele é com o que o Ayurveda chama de plasma. Para o Ayurveda, a parte vermelha do sangue é uma coisa que boia no plasma, que é o Ractadato. A gente, no ocidente, só chama de sangue, né, mas a parte do plasma do sangue para o Ayurveda, ele é funcionalmente diferente, obrigado, da parte vermelha do sangue. Bom, mas passada um pouco da fisiologia ayurvédica mais cabeçuda, coisas que são importantes para a gente restituir o plasma. Ah, a cauda de cana também, é uma boa opção. A gente estava lá na Índia, lá em Cotinho, aí a gente foi de Forte Cotinho... Andando muito de bicicletas. Até uns, foi, eram uns 10 ou 12 quilômetros de distância. Muito. Bom dia. Bom dia. Com umas bicicletas que não estavam assim, aquela maravilha. Aí a gente foi para uma praia mais distante lá. Passa o suco. Quando a gente estava chegando na ida, a gente parou e falou o quê? Tomou o quê? Um suco era de quê? É, suco de abacaxi, né? Então todo suco de fruta ácida, atenção, diluído, uma pitada de sal é bem bom para restituir o plasma. Aí a gente chegou na praia e tal, depois que ela... estava quente, né? A gente dali era tipo meio-dia, sei lá. Não era um negócio muito inteligente, não. A gente vai sair daqui e vai surfar também. Não é nada muito inteligente, não. Bom... Dia de folga. Plágio maior. E aí... Quando a gente estava voltando da praia, isso já era o quê? Umas duas, três da tarde, né? A gente, na chegada de volta, faltava pouca. Faltava uns dois quilômetros. A gente parou e tomou um caldo de cana. A vatinha aqui do lado, mano, ligou o foguete. Nem parecia que era a mesma pessoa. Então, se você, durante a atividade física, fica fraco, é muito importante que você não faça atividade física com fome. Na verdade, na verdade, ninguém deveria fazer atividade física com fome. Porque isso agrava o vata. Fome não é jejum. Fome não é jejum. Muito bem. Se você acorda e até, sei lá, meio-dia você não tem fome, vai para a academia e faz atividade física e ainda assim não tem fome, não tem problema. Mas a questão da fome é, durante a atividade física, você não pode ficar se sentindo fraco. Então, se você vai pedalar, essas coisas que muitas vezes são distâncias grandes, é muito importante você levar dentro da garrafinha. Eu, particularmente, gosto de um caldo de cana diluído na metade. Porque o caldo de cana, por mais que ele seja muito nutritivo, eu, quando tomo ele concentrado, eu sinto ele um pouco pesado. Ele me dá um pouco, meu capo meio que balança. Então, eu gosto de tomar ele, mesmo que eu, assim, por exemplo, eu tome 500ml de caldo de cana. Para mim é mais fácil tomar 500ml de caldo de cana diluído em outros 500ml, dando um litro total, do que tomar 250ml de caldo de cana puro. para vocês verem o quanto que faz diferença a densidade do que a gente está tomando. É que nem a palavra suco e refresco. Então, quando a gente está, depois da atividade física, o nosso águia, imediatamente depois, está meio fraco. Porque ele saiu do Jotaragni, saiu da nossa barriga e foi para o músculo. Foi trabalhar lá fora. Então, sair da academia e tomar logo um açaizão pesado e tal, comer aqueles pós-treino, de castanha e não sei o que lá e tal. Do ponto de vista ayurvédico, no geral, as pessoas não estão com a acne para aquilo. Vai levar algo em torno de meia hora, 24 minutos que seja, para o corpo tirar a energia da extremidade dos músculos e falar, ok, agora é hora de comer. só que antes de comer, é importante beber. Já é o Jotaragni? O sistema fisiológico de líquido de sede, por mais que ele atue no mesmo tubo, praticamente no mesmo tubo, ele é funcionalmente distinto, ou seja, quando a gente está com sede e fome, é melhor primeiro a gente atender a sede, esperar 5, 10, 15, meia hora e quando a fome estiver voltada, depois da sede estiver saciada, é o melhor momento de você comer, porque você sempre precisa de líquido para digerir. Então, por exemplo, ali está a academia, né? A gente já mostrou. Aqui está o nosso comercial xalão. Perfeito. Então, Tibau Ponte Academia, comercial xalão e aqui no caso, o nosso banquinho da gravação de hoje. Bem bateado, é verdade, mas vai lá. Então, você sair da academia e tomar um suco de uva, diluído, tomar um suco de uva diluído, tomar um caldo de cana diluído, água de coco não precisa diluir não, água de coco já é diluído, uma melancia, quanto mais frio o suco de uva e o suco de laranja melhor. Tem um batuba e eu tomava um suco de uva na academia. Esse suco de uva que compra de garrafa, e assim conservante, etc. Suco de maçã, se for um suco mais ralo, pode ser também, mas a ideia é que se for grosso, não vai funcionar. Se for um açaí, por exemplo, batido com laranja. Tem que ser? É, por exemplo, tomar esse suco de manga de garrafa, né? Aí, concentrado. quando a gente está com o plasma arrebentado, depois de uma sessão de uma hora, uma hora e meia, ou seja, mas se ela tivesse pegado o mesmo suco de manga, e tivesse diluído ele, não teria tido esse mesmo resultado. Então, o que é o diluído e o não diluído? É cair leve. Por exemplo, a gente está comendo essa melancia aqui agora, não devia estar falando, mas vai lá. Pelo menos a gente não está no carro, né? Às vezes a gente sai da academia correndo pra ir, pra dar aula, etc. Aí a gente come no carro, um dirige uma metade, outro dirige outra. Bom, então, quando a gente está precisando restituir o plasma, a água que a gente está comendo tem que ser uma água leve. E essa água leve não é suco. Água leve é refresco. No sentido de que tem água... Tipo laranjada. É, tipo laranjada, tipo refresco, essas coisas, e não exatamente aquele suco pesado, concentrado. Por exemplo, se for um suco de abacaxi, a gente usa a palavra ralo também, pra definir isso. Tá, eu como daqui a pouco, quando terminar, é porque fazer comer isso e a gravação não vai deixar. Você pode comer a parte verde da melancia. aquela parte mais adstringente. Ah, então dicas. Se você for comer a melancia, é melhor você comer a... Se você for a batinha, comer só a parte de cima. E a melancia estiver cortada, você come primeiro a parte do meio da melancia ali de cima, que é a parte mais doce. Aí, aos poucos, vai descendo e chega na parte mais adstringente, que é a parte mais dessa casquinha aqui do final, que não é tão doce. Então, terminou a atividade física, você tomar um... Como é que é o nome daquilo? Um soro fisiológico, né? Assim, uma água, açúcar, um pouco de sal, pode ser, pode ser um chá de erva doce. Às vezes eu falo do Gatorade Ayurvédico. Você pega uma erva doce, faz o chá com o calor, ou faz o chá de infusão fria deixando durante a noite. A erva doce é uma ótima coisa, assim, para acalmar o vata. Porque depois que você terminou a atividade física, o vata ainda está no Tiana Vaio, não está no Tiana Vaio. Ou seja, o nosso sistema cardiovascular está ativo e o nosso sistema digestivo não está ativo, vamos colocar dessa forma acidental. e aí quando você come essas coisas que são muito... com uma água leve, eu sei que em português esse conceito não faz muito sentido, mas imagina você fazer a diferença entre um açaí que está espesso, tipo sorvete, e um açaí... que está tipo suco, com batido na laranja. Ok? Esse açaí batido na laranja ele é mais leve. Bom, aí se você vai tomar o caldo de cana... Ah, o caldo de cana tem uma questão importante, que não é bom você, tipo, levar da geladeira e etc. É, o caldo de cana para o Ayurveda, ele é aquele que você tipo... você sai da academia e acaba na pastelaria do chinês, ou do coreano, ou qualquer coisa que seja. Quanto mais você come uma coisa fresca, por exemplo, a gente hoje em dia só come melancia na saída da academia, porque é uma fruta que a gente chega ali no nosso amigo, Shalom, e pergunta, cortou hoje? Aí ele falou, acabei de cortar, então a gente compra. A uva também pode ser, mas cuidado com coisas que tenham muita casca, muita fibra, assim, isso pode gerar algum tipo de indigestão. Aí passado, esses dez minutos, quinze minutos, que você já, digamos assim, parou de sentir sede, parou de suar, parou de tremer, parou de fazer qualquer coisa. Aí bateu aquela outra fome, no geral, assim, é um tempo de você tomar uma ducha, uma ducha sem ser quente, tomar uma ducha, dar uma refrescada, e aí pronto. Aí você encara a aveia ou qualquer coisa que seja. Um intervalo de uma meia hora, desde que você comeu a fruta, o caldo de cana e tal, para comer o grão, é um intervalo considerável, adequado. Partiu? Partiu. Partiu, você do lado. Vamo lá. Meia hora, sei lá. Vamo lá. Tchau, tchau.